A Samsung é a empresa que mais vende celulares aqui no Brasil, e grande parte disso vem do fato de que tem um aparelho para cada preço, para cada tipo de pessoa. Mas se por um lado isso é bom, por outro confunde bastante. Por isso mesmo hoje eu vou falar de todos os modelos da marca nesse começo de 2018, para você fazer a sua escolha, sabendo o que é melhor para você. Se você gostar de qualquer um deles, tem links na descrição. Você pode também instalar o comparador EscolhaSegura, uma extensão de Google Chrome que compara preços, testa cupons automaticamente, e ainda te permite criar alertas de preço para você sempre sair ganhando. Dá uma olhada na descrição, que de qualquer forma você ajuda o canal e sai ganhando. Então vamos para o que interessa. A Samsung tem linhas muito bem definidas no mercado. A linha J é a de entrada, a linha A é a intermediária, e temos a linha S, que é o topo de linha, além da Note. O modelo 2018 da linha J chega muito perto no modelo base da linha A do ano passado, e isso pode confundir um pouco. Mas é basicamente isso, J, A, S e Note, e vocês vão entender as diferenças. Então vamos começar. O J2 Prime TV é o modelo mais barato da Samsung, que pode ser encontrado por volta dos 500 reais. E por conta disso entrega um hardware bem modesto, com 1,5 GB de RAM e um processador MediaTek de entrada. Antes até que tinha uma versão de 8 GB de memória interna presente, e daí ficava complicado de indicar esse aparelho. Mas o normal mesmo é você encontrar a versão TV com 16 GB por esse preço que eu comentei, o que já é um pouco melhor. Ele também tem entrada para cartão SD até 256 GB, para ajudar a dar um pouquinho mais de espaço. A parte boa, como eu já comentei, é que ele tem TV, o que pode ser útil para você curtir o jornal ou aquela novelinha, mas a bateria de 2.600 mAh pode te deixar na mão em um dia de uso longe da tomada. A versão atualizada do J2, o J2 Pro, trouxe basicamente um processador ligeiramente melhor, um design alinhado com a linha 2017, 16 GB de armazenamento e um sistema operacional mais atualizado. Infelizmente, a TV fica de fora, e por esse preço já dá para achar celular com tela HD e mais armazenamento. Eu particularmente esperaria o preço baixar um pouco mais, ou já guardava dinheiro e ia para o J5 Pro, que é bem mais legal. Na mesma faixa do J2 Pro, você ainda encontra o J5 Prime, que recentemente recebeu o último update do sistema da Samsung. O lado bom é que no geral o aparelho é melhor que o J2 Pro em todos os quesitos, tela, armazenamento, memória RAM e câmera. Só fica para trás mesmo em bateria. Ele já conta com leitor digitais, apesar de às vezes ele demorar um pouco ou dar problema. Sabendo disso, eu realmente recomendo esse modelo aqui. O Android 7 foi provavelmente a sua última atualização, mas poxa, se você não pretende ficar tanto tempo assim com ele, tá ótimo. Agora, se câmera é um fator de compra para você, guarda um pouquinho mais e já pega o J5 Pro. São 13 megapixels, tanto na frente como atrás, e mesmo na traseira, que não aumentou a resolução, aumentou a qualidade. Ele fica um pouquinho maior, com 5.2 polegadas, tem um tamanho que eu gosto bastante, ganhou um acabamento mais premium, uma tela, que apesar de possuir resolução apenas HD, conta com tecnologia Super AMOLED, que até dá um contraste e cor melhor do que o IPS, e câmeras, que quando no modo esporte, vão muito bem. Recomendadíssimo. Aliás, tem review completo de todos os modelos que eu falei agora aqui no canal e lá na descrição. Mas caso essa seja a sua vontade, o J7 Prime já entrega uma resolução Full HD, com tela de 5.5 polegadas, o que faz dele uma opção melhor para consumo de mídia e jogos. Ele também tem, por quase o mesmo preço, um pouco mais de memória RAM, um processador ligeiramente melhor, que é usado para a linha Pro, e claro, uma bateria ligeiramente maior para compensar o tamanho de tela. Como tanto o J7 Prime quanto o J5 Prime receberam o Android 7, com a Samsung Experience 8, uma das últimas atualizações, eles são modelos que realmente devem ser considerados. Até porque o J7 Pro, apesar de ser um aparelho bem bom, já está com um preço bem mais acima do que o Prime. Mas tudo bem, porque ele tem sim os seus benefícios. O mais perceptível mesmo é a construção, as câmeras, que são iguais do J5 Pro, o armazenamento interno, que vai para 64GB, e claro, a bateria um pouco maior, que realmente faz diferença. O sensor de impressão digital, que era meio capenga na linha Prime, evoluiu, e temos não só o Samsung Pay, como possibilidade nativa de abrir dois aplicativos de comunicação em paralelo, como o WhatsApp e o Facebook. Também tem isso lá no J5 Pro. É realmente um modelo bem legal. Ele, aliás, fica em uma faixa de preço bem parecida com a 5 2017, que tem um design mais premium, com metal nas bordas e vidro na traseira. Isso possibilita também a certificação IP68, que é para você não sofrer quando ele cai na água, ele é resistente. Esse modelo também conta com câmeras de 16 megapixels na frente e na traseira, e elas possuem, sim, melhor desempenho do que o J7 Pro. E o que surpreende nesse modelo aqui, no entanto, é a duração da sua bateria, que passa de um dia fácil fácil, puxada principalmente pelo baixo gasto do processador. O mesmo vale para o A7 2017, que mesmo com 5.7 polegadas, possui maior capacidade de bateria, entregando também fácil fácil um dia e pouco de uso. Ele basicamente é uma versão um pouco maior do A5, então não tem muito mais o que acrescentar. Eu acho um aparelho bem legalzinho, principalmente se você tiver que botar ele frente a frente com o Moto Z2 Play, por exemplo. Agora, para quem preza por um celular grande, com grande bateria, o último modelo do A9 foi lançado pela Samsung em 2016. Isso faz com que você provavelmente receba menos atualizações daqui para frente, mas só de ter o Android Nougat atualizado com a nova Samsung Experience já é bem bom. Já que esse modelo aqui conta com uma câmera bem legal e que possui estabilização ótica. O chato, na verdade, são os 32GB de espaço interno, mas pelo menos o preço em que ele está reflete essa característica. O último lançamento da linha A realizado agora em 2018 é o A8 e o A8 Plus. Ele é basicamente um S8 retinho com alguns downgrades, o que ainda o deixou bem bom. Eu falo isso porque o Exynos 7885 rende bem e porque o A8 é o primeiro da linha A ter um display infinito de 18.5x9. Ele tem opções de 4 e 6GB de RAM e, apesar das câmeras serem sim uma evolução perante os outros modelos da linha A, que falamos anteriormente, fica faltando estabilização ótica, gravação em 4K e a qualidade para chegar perto da linha S. A verdade mesmo é que quem brilha aqui é a câmera frontal de 16 megapixels, que tem qualidade acima da média, já que a bateria também não é muito maior do que as outras, para aguentar os 5.6 e 6 polegadas de tela. Por serem modelos mais novos, eles já têm atualização prometida para o Android Oreo e contam com tecnologias antes presentes só nos topos de linha, como o Bluetooth 5.0, além de manter, claro, a conexão USB-C, proteção IP68 e o NFC para o Samsung Pay, como nos modelos anteriores. Se você quer funcionalidade, ele é uma opção, mas para a câmera tem um custo-benefício bem melhor. O S7 e S7 Edge ainda são modelos bem completos e que dois anos depois estão com um preço extremamente competitivo. As melhores câmeras de smartphone de 2016 ainda são muito boas e contam com modos de gravação de 4K, que não estão presentes nos intermediários da marca, nem no A8. Esses dois modelos ainda possuem um processamento bem acima dos já comentados até agora, já que utilizam o processador Exynos 8884 e contam também com 4GB de memória RAM, além de tela com o dobro de resolução. Essas telas também receberam muitos elogios dos críticos na época em que foram lançadas, pela fidelidade de cor e pela intensidade do brilho, que são bem bons. Ter um processador mais potente e tela de resolução maior ferra um pouco com a bateria desses aparelhos, principalmente do S7, que sofre um pouco para chegar no final do dia. Então uma dica é investir um pouco mais no S7 Edge, que não cresce tanto em tamanho, mas reduz as bordas laterais. Outra coisa chata é a câmera frontal, que é meio fraquinha. Então assim, você quer uma câmera traseira muito boa, vai do S7. Quer uma câmera frontal muito boa, vai com a A8. Agora, se você quer algo realmente atual e com cara de celular atual, o S8 é o celular. Além do design sem bordas bastante atual, ele tem um processador de qualidade e câmeras para ninguém botar defeito. Até, claro, novos modelos aparecerem. Ele foi o primeiro celular a implementar Bluetooth 5.0 em 2017, e pode ser acompanhado pelo DeX, um dock que o transforma em um computador ou óculos de realidade virtual que também já estavam presentes no S7. O bom de você pegar um topo de linha mais atual é que as atualizações geralmente chegam primeiro e continuam vindo por mais tempo. Ele acabou de receber o Android Oreo e, putz, só a bateria do modelo menor que realmente incomoda um pouco, mas vai chegar no final do dia. Vale comentar também que apesar do processador ser bem parrudo, transições e abertura de aplicativos em paralelo parecem um pouquinho mais pesadas do que em outros modelos de outras marcas, mas isso é mais uma coisa de software da Samsung. Acho que a parte mais legal é que o preço do S8 vem baixando, e deve baixar ainda mais com o lançamento do S9 e S9 Plus, que acabaram de ser anunciados lá fora e que tem basicamente o mesmo design do modelo anterior. O que muda, principalmente, é a câmera, que tem abertura variável e que parece lidar muito bem com cenas claras e escuras, sendo essa a segunda situação a mais desenvolvida pelas marcas recentemente. Pela primeira vez, o Brasil pode ter uma versão com o Snapdragon 845, topo de linha de 2018 e opções de 6GB de RAM e 256GB de armazenamento interno, para o modelo maior, que agora também tem uma segunda lente de zoom com estabilização ótica, algo bem parecido com o Note 8. Ele tem também o novo Dexpad, que permite você usar o celular como touchpad e teclado enquanto liga ele em uma tela, e claro, emojis personalizados com a sua cara, tradução em tempo real através da câmera e mais um monte de coisa. É basicamente um upgrade do S8, então vale esperar ele baixar de preço um pouco. E para fechar nossa lista, o Note 8 é basicamente um S8 com asteroides, com um processador similar, 6GB de RAM, e uma câmera adicional com zoom de duas vezes e estabilização ótica. Ele foi o topo de linha da Samsung até o lançamento do S9, e tem como principal diferencial a presença da S-Pen, que permite você escrever na tela. Isso é bem útil para assinar documentos e afins. O lado bom e ruim desse modelo é que ele é mais quadradão, então a pegada para quem tem mão pequena é ruim, mas tem muita gente que pode acabar gostando dos 6.3 polegadas dele. Enfim, é um S8 com S-Pen e zoom de duas vezes, então vale a pena pensar se vale o upgrade. E com isso, acabamos a extensa linha de modelos da Samsung desse e do último ano. Aliás, tem coisa até de 2016 por aqui, então eu espero ter ajudado você a escolher o melhor aparelho para você. Sim, existem modelos Samsung no mercado mais antigos do que isso, que eu decidi nem comentar, até porque no geral não vale a pena. Mas temos uma versão desse vídeo de uns anos atrás aqui no canal, que eu vou deixar linkado, para você tentar encontrar os J-Metal ou coisa do tipo que você queira tirar a dúvida. Lembra também que tem links na descrição, e comparadores com a linha segura você também consegue economizar. Deixa um like e comentário se você gostou, e claro, se inscreve por aqui e no Instagram, porque tem muita coisa saindo toda semana. Então é isso meus amigos e até mais!